Nos dias atuais, as câmeras estão espalhadas por quase todos os lados e flagram a vida real, o registro em imagens de vidas perdidas. Mas, um recurso importante para a polícia chegar aos criminosos. Você vai conhecer agora o risco a que estão expostos funcionários e caminhoneiros em um posto de combustíveis de uma estrada brasileira. Um deles, vítima de três agressores. Veja só. As imagens são do circuito de segurança desse posto de combustíveis. O homem de regata branca corre e é alvejado com pedras e pauladas na cabeça. São três agressores e eles não param até o homem cair no chão desacordado. A vítima é um caminhoneiro acostumado a pernoitar neste posto na BR-060 entre uma viagem e outra. Quem conta os detalhes do crime é um funcionário do posto que prefere não se identificar. Por essas câmeras, ele já viu de tudo, inclusive a ação desses mesmos agressores. O que que motivou essa agressão? Três dias atrás, esses bandidos aí furtaram a carga desse caminhoneiro. E nesse dia aí, esses caminhoneiros aí viram ele na esquina e foram tirar a satisfação. E nisso começou a briga? E nisso começou a briga. Aí essa briga que começou na esquina se estendeu até o posto. Agora a gente vê nas imagens que os frentistas observam, mas não ajudam. É o medo? É. Infelizmente, a gente é refém disso do que está acontecendo. A gente não pode tomar nenhuma atitude. Isso aí porque a gente está aqui todos os dias, a gente preza o nosso serviço. E como esses bandidos aí são da redondeza, a gente tem muito medo de tomar qualquer tipo de atitude aí. Na hora lá, ele estava pedindo para o socorro, mas como vocês podem observar, infelizmente a gente não pode nem entrar. O máximo que a gente pode fazer é ligar para a polícia e rezar para Deus para que eles consigam chegar a tempo. Muita revolta, assim, entendeu? Porque o caminhoneiro ali é um trabalhador. Na grande maioria das vezes, a família está a quilômetros e quilômetros de distância, não sabe nem o que está acontecendo com ele. E a carga a ser roubada, ele paga. E a carga a ser roubada e ele ainda tem que pagar ainda a carga. Diante de tanta violência, o horário de funcionamento mudou. Não é mais possível abrir 24 horas. E mesmo com o posto fechado, durante a madrugada os bandidos não dão trégua. Essa caminhonete que estava estacionada foi arrombada por esses dois criminosos. Eles levaram a bateria, o som e o estepe do carro. Infelizmente, a onda, o assalto do posto de gasolina aumentou muito, mas muito mesmo. E as autoridades não estão fazendo nada para rever a situação ainda. Não é preciso nem reagir. Mesmo sem esboçar movimento algum, Cleiton Padilha, de 27 anos, é morto com um tiro na cabeça. O assalto aconteceu no dia em que ele era o encarregado da limpeza do banheiro de uma lotérica em Lusiânia, município de Goiás. Os criminosos queriam ter acesso ao cofre, mas Cleiton não tinha a chave. Revoltados, eles espancam o rapaz e dão coronhadas. Antes de ir embora, apertam o gatilho. Ana Cleide viveu algo parecido. A violência banal tirou a vida do filho, Leonardo Monteiro, de apenas 29 anos. O jovem voltava da academia e estacionou o carro em frente ao prédio onde morava com a mãe, em uma cidade de classe média, a 30 quilômetros de Brasília. Ao perceber os bandidos, correu. E nessa hora, foi atingido com um tiro e morreu no local. Hoje, lidar com isso, eu estou lidando, sim. Mas eu estou com tratamento psiquiátrico, com tratamento psicológico, para poder falar desse assunto e continuar vivendo. E minha família toda está assim, dilacerada. Não tem como fazer reuniões de família, porque a gente ainda não está preparado para a ausência dele. Outra família, dessa vez em Santos, foi vítima de uma violência que tem se tornado cada vez mais comum. A dona de casa, mãe de duas crianças, Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, morreu depois de ter sido linchada pela vizinhança. A confusão começou quando um retrato falado de uma mulher que raptava crianças para a magia negra foi parar na página da comunidade do Guarujá no Facebook. A dona de casa foi confundida com a suposta criminosa. Foi amarrada, arrastada e espancada por dezenas de pessoas. O nosso Código Penal tem uma previsão legal de crime, que é para quando o agente toma justiça, ele faz a justiça com as próprias mãos. Então, em vez dele buscar a justiça para valer aquele direito dele, ele acaba usando violência ou grave ameaça para fazer essa justiça. Ele toma o direito de fazer a justiça para si. Então, isso é crime. Então, nestes casos, por óbvias razões, a população quer fazer valer o direito penal. Ela quer fazer com que o sujeito seja punido pelo evento. Então, eles vão poder responder por este crime. É o exercício arbitrário das próprias razões. O ministro da Justiça repudiou a ação da vizinhança e definiu o ato como barbárie. Acho que nós temos que combater com vigor esse tipo de situação. Não se condena ninguém sem prova, não se faz justiça com as próprias mãos, porque quem faz justiça com as próprias mãos comete injustiça. Fazer justiça com as próprias mãos é crime. O Código Penal prevê detenção de até um mês, além da pena correspondente à violência. Nesse caso, os agressores também podem responder por homicídio. Três suspeitos já foram identificados e presos. Esse já é o terceiro caso que se tornou público nos últimos meses. Se em alguns momentos as pessoas avaliem que o estado funciona mal, vamos corrigi-lo e não voltar à barbárie. A mídia também pode influenciar o comportamento da população. É o que dizem os especialistas no assunto. O que a mídia fala tem um peso muito forte na sociedade. Às vezes o que a mídia fala pode não ser nem a verdade nem a realidade, tudo é questionável, mas a sociedade às vezes admite aquilo como se fosse uma verdade incontestável. A mídia tem que ter muito cuidado para falar. Cabe ao jornalista evitar que se exacerbe esse sentimento de revolta que pode gerar linchamentos e injustiçamentos com as próprias mãos a partir da sua própria responsabilidade, jornalista. Nós temos uma responsabilidade com a consequência do fato. da sua própria responsabilidade. Legenda por Sônia Ruberti